Salve rapaziada, hoje temos um jogaço, as oitavas de finais da copa nacional hein Já começamos aqui um jogão, nosso time já tava vindo pra cima Eu recebi essa bola, fui pra cima e o goleiro fez uma defesaça do início do jogo já colocando fogo Vamos pra cima que aqui meu irmão, não tem essa não, vamos pra cima sem medo Que defesa vou ver É rapaziada, como a gente começa bem, o nosso adversário também tá esperto na partida Eles começaram uma jogada ali, acharam um buraco na defesa, já fizeram 1x0 Num jogo que temos que ganhar a qualquer custo Aqui já teve outro contra-ataque do Nantes, os caras são muito ligeiros, olha isso Que drible, deixou 3 ali na saudade Passou pro companheiro, só que não contava com essa defesa linda do goleirão Que linda defesa Aqui eu tentei dar um goleiro lindo, só que o goleiro encaixou tranquilamente, que a bola foi no meio facilmente Só que o nosso time apertou a saída de bola O goleiro foi tentar ali um chute meio rápido A bola lutei pra mim e eu bati no ângulo Pega, não pega meu irmão, não pega Vamos pra cima meu time, 1x1 rapaziada, vamos Que é o Mônaco rapaziada, agora fica aí com uma debochada linda Que debochadinha linda, haha é o pombo rapaziada, vamos E novamente os caras vêm pra cima, acham um buraco na nossa defesa Mas o goleiro salva, que defesa linda, o goleiro tá salvando Esse foi o último lance do primeiro tempo Que ficou 1x1 E vamos pro intervalo ver o que o professor tem pra falar pra gente E deixa o like aí quem gostou, mano Compartilha, deixa seu comentário aí Próximo vídeo eu vou trazer o segundo tempo E tamo junto aí rapaziada Valeu, amo vocês, tchau